Hora, né? Graças a Deus a todos. Vamos começar com a oração. Senhor nosso Deus, obrigado pelos irmãos que já vieram. Alguns devem estar chegando. Peço que o Senhor abençoe eles no caminho. Peço que o Senhor abençoe nossa aula essa manhã. Vamos estudar sobre o livro de Zacarias ainda. Nossa última lição, se assim o Senhor permitir. E pedimos que o Senhor nos dê o entendimento sobre a revelação do Teu Filho Jesus neste livro. Também do Teu plano para as duas casas de Israel. Que nós possamos perceber a união da mensagem deste livro com a mensagem do Novo Testamento. E possamos nos alimentar da verdade exposta, da verdade revelada. E perceber quando estudarmos o Novo Testamento, como tudo que o Senhor Jesus fez já estava profetizado. Ou muito do que Ele fez já estava profetizado. Ele cumpriu em verdade com a Tua Palavra. Que nós possamos apreciar essa revelação, essa verdade. Para nós, para a nossa família e também para as demais pessoas. Abençoe aqueles que vão assistir também pela internet, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, Zacarias, eu queria começar lendo o capítulo 6, versículos 11 a 13. Zacarias 6, versículos 11 até 13. São alguns versículos que eu já li na semana passada, se eu não me engano, ou na retrasada. E falam sobre uma coroação. Diz assim. Toma, digo, prata e ouro e faz coroas e poenas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe, dizendo assim, fala ao Senhor dos Exércitos, dizendo. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele protará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Que ofícios, né? Sacerdócio e realeza, né? Ele é o rei e ele é o sacerdote. Então, já mencionei aqui que Josué é um símbolo do Messias neste texto. Ele está representando o Messias de Israel porque ele era o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele não era rei de Israel, Josué. Mas eles põem uma coroa na cabeça dele. Representando o quê? Representando que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele não é só sacerdote. Ele é também o rei dos reis. Então, você tem isso sendo meio que encenado aqui, uma encenação, essa coroação, representando o que viria a ser o rei Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele é coroado, ele é chamado de renovo aqui, né? Renovo nós já vimos também algumas lições atrás que é um dos nomes do Messias no Velho Testamento. É um dos títulos que é dado ao Messias. É chamado de renovo, né? Então, aqui é uma representação do Messias. Quem é o Messias? O Messias é o rei de Israel. O Messias é o sumo sacerdote de Israel. Então, nós temos esse quadro aí bem claro no Velho Testamento. Muitas e muitas passagens falando do rei que virá reinar sobre a casa de Davi, né? E ele vem também aqui associado ao templo, né? Porque assim como Josué estava sendo o sumo sacerdote na época da reconstrução do segundo templo, aqui no contexto de Zacarias, lembra que eles estão reconstruindo o templo de Salomão, né? Que foi destruído. E ele fala assim no versículo 12, no finalzinho do versículo 12, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Mas o Josué fez isso e os judeus creem que o Messias, quando vier, também vai reconstruir o templo. Por quê? Porque esse templo aqui que eles reconstruíram também foi depois destruído, né? Então, o templo de Salomão foi destruído, Josué reconstruiu. E aí Herodes aumentou e reformou e tornou aquele templo um templo gigante, suntuoso, né? Mas aquele templo de Herodes também foi destruído. O templo aqui que começou com Josué também foi destruído pelos romanos. Então, os judeus acreditam que o Messias, quando vier, vai reconstruir, baseado nesse texto aqui, o Messias, quando vier, ele vai reconstruir o templo de Jerusalém. Então, essa é a esperança dos judeus. Tudo bem, nada de novo aqui, em princípio, né? A gente já falou isso muitas vezes, alguns talvez esquecem, alguns talvez não viram, mas estamos aqui dizendo, ó, isso aqui é uma mensagem que aparece no Velho Testamento muitas vezes, né? Agora, ele é o que vence os inimigos de Israel e reina em Jerusalém. O livro de Zacarias fala isso também no capítulo 14, versículos 16 e 17. Zacarias 14, 16 e 17. Acho que eu li isso semana passada. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Então, está falando aqui do milênio dos reis peinando ali no milênio em Jerusalém e os povos vindos, também os estrangeiros. Então, ele é o rei dos reis, ele não vem só sobre os judeus, né? Só sobre a casa de Israel, ele vem também ser adorado por os outros povos. Todos os povos adorarão ao senhor quando Jesus vier na sua segunda vinda com grande glória, tá? Antes disso tem o arrebatamento da igreja, né? Não vamos centrar de novo nessa questão, mas antes disso tem o arrebatamento da igreja e depois ele vem aqui ao mundo para reinar. Bom, então que ele vem como rei sobre os judeus, está bem claro, ali nós lemos em Zacarias 6. Que ele vem também como autoridade sobre os outros povos, está claro aqui, Zacarias 14. E que os inimigos de Israel não farão parte desse reino, está claro em Zacarias 14. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Eu acho que eu anotei errado, não é Zacarias 14 e 21, não. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Zacarias 8, 20 a 23, talvez dá para completar, mas não é bem o texto que eu queria, mas vamos também no Zacarias 8, 20 a 23. Os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Você já viu isso acontecer alguma vez? Um alemão pegando na roupa de um judeu, falando, eu quero ir com você para Jerusalém, porque eu ouvi falar que Deus está com você. Eu nunca vi, se aconteceu eu não tenho notícia. Mas aqui tem um quadro de reviravolta no mundo. Por quê? Por que eu digo reviravolta? Porque os judeus sempre foram perseguidos. Os homens têm os seus preconceitos, os seus racismos, as suas perseguições, as suas diferenças, mas existe uma perseguição especial contra o povo de Israel na história do mundo. Os judeus sempre foram motivo de inimizade, de guerras, perseguições, de racismo, de extermínio, de piadas, de tudo. Você não vê as pessoas, os povos, querendo se apegar aos judeus, porque Deus amensou os judeus, eu quero estar com eles, eu quero ir com eles adorar ao Senhor em Jerusalém. São poucos que fazem isso, mas vai ser um quadro de inversão de situação quando o Cristo voltar. A nação de Israel vai ser abençoada, os judeus vão se converter, vão crer em Jesus Cristo e como nação, como o rei Messias estará lá em Jerusalém, então os povos vão querer ir para lá para adorar Jesus Cristo. Então, esse é o quadro que essas passagens estão mostrando. Assim, vamos ver 14 e 21, é esse aqui o versículo que eu estava procurando. Então, ele fala assim, judeus serão abençoados, os outros povos serão abençoados, essas outras nações virão adorar o Senhor, vai adorar onde? Vai adorar no templo, em Jerusalém. Menos os cananeus. Não, cananeus não. Por que esse racismo, né? Por que não os cananeus? Os cananeus aqui estão, então, simbolizando os inimigos de Israel. Eles são os inimigos, eles eram os inimigos de Israel, os vizinhos ali. Então, o que a gente aprende com isso? No reino de Deus não entram os inimigos do povo de Deus. No reino de Deus entram aqueles que creem como o povo de Deus. O povo de Deus crê em Jesus Cristo. As outras nações, os estrangeiros também podem crer em Jesus Cristo e fazer parte do reino de Deus. Aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que é inimigo do povo de Deus, este não entrará no reino de Deus. Então, esse aqui é um quadro, assim, que você pode comparar, de certa maneira, com aquele juízo que nós tratamos um tempo atrás, de Mateus 25. Não precisa abrir a Bíblia nesse texto agora, a gente não vai ler. Mas onde você tem o juízo dos bodes e das ovelhas, né? Onde você tem ali os meus pequeninos irmãos. E aí você tem, Jesus vai colocar os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita. Ele vai falar, olha, para as ovelhas, vocês cuidaram dos meus pequeninos irmãos, então vocês entram no reino. E para os outros, ele vai falar, vocês não cuidaram dos meus pequeninos irmãos, vocês não entram no reino. Quer dizer, cananeus não entram no reino. Quem que é cananeu? Inimbigo do povo de Deus. Os meus pequeninos irmãos ali, o povo de Deus. O povo de Israel que se converteu, né? Os que creram no evangelho. Vocês cuidaram deles? Vocês creram como eles? Creram na mensagem deles que eles pregaram durante a grande tribulação? Sim, então entram no reino. Os outros povos todos também. Mas aqueles que perseguiram o povo de Deus, que rejeitaram o evangelho de Cristo, bodes, não entram no reino de Deus. Ou então eu poderia compará-los aos cananeus aqui na passagem de Zacarias 14. Tá, então, esse aqui é um resumo, assim, do cenário do fim dos tempos que você vai encontrar no livro de Zacarias. Veja que nós já estamos aqui há seis semanas falando sobre o livro de Zacarias e eu não falei do livro de Zacarias verso a verso. Tem muita coisa aqui nesse livro pra você aproveitar. Se você for ler ele inteiro, verso a verso, com cuidado, meditando, acompanhando as aulas que nós demos, você pode fazer isso. Meu objetivo aqui é dar um resumo pra vocês, né? É dar ferramentas pra vocês, pra vocês chegarem em casa e lerem o livro, entenderem o livro. Ah, não estou entendendo. Assiste a aula de novo, assiste as aulas de novo e você começa a ler e comparar. Ah, agora estou entendendo. Meu objetivo não é explicar tudo dos livros da Bíblia pra vocês. Meu objetivo é explicar o geral, dar um resumo pra vocês entenderem o que está acontecendo. Aí vocês pegam a Bíblia, agora sim, eu vou mastigar. Aí precisa de tempo, né? Pra entender a Bíblia, você precisa gastar tempo com ela, pra entender a palavra de Deus. Eu gasto muitas e muitas horas preparando cada uma dessas aulas. Eu não mostro aqui tudo que eu preparei. Eu não mostro pra vocês tudo que eu li, tudo que eu estudei. Eu mostro o que cabe em 50 minutos, uma hora, né? Oiê. Essa questão da reconstrução do tempo é interessante, né? Porque antes do nascimento de Maomé, já havia a profecia de que seria levantado o tempo ali. Certamente. Mesmo se os muçulmanos foram lá e falaram, nós vamos levantar a mesquita aqui. Pois é. E isso, por outro lado também, é a terra de Deus. Se você levantar a mesquita, mas Deus vai voltar e ele vai, ele vai, ele vai, ele vai levar o tempo. O irmão Rubens tá falando de uma mesquita, por quê? Porque no local do templo, hoje existe uma mesquita, domo da rocha, né? Que os muçulmanos construíram. E ele sabe que tá escrito que ali é o local do templo, né? Então, a gente vai voltar nesse assunto. Hoje ainda se der tempo, quando a gente falar das duas casas de Israel, das dez tribos perdidas de Israel, eu vou comentar um pouco sobre esse ponto aí do templo. Bom, mas o que eu quero falar é que o próprio livro de Zacarias, que pinta esse quadro do fim dos tempos onde o Messias, que na verdade aqui é chamado de Jeová, né? Ele é chamado de Jeová nos textos, né? Jeová estará ali reinando, Jeová dos exércitos, Zacarias 14, 10, mas nós sabemos que ele reina na presença, na pessoa do seu filho Jesus, o Messias. Ele é o reino dos reis. Ah, ótimo, o Messias é o rei. Porém, existem outras passagens onde parece estar em contradição com esse quadro de um rei glorioso governando sobre Jerusalém. No próprio livro de Zacarias. Veja só, veja só, Zacarias 9. Alguém pode pensar, ah, tá vendo? Jesus não foi o Messias, por quê? Porque ele não governou, né? Não governou sobre Israel, não governou sobre o mundo, os povos não o seguiram, então Jesus não era o Messias. É o que os judeus dizem hoje, né? Jesus não era o Messias. Mas em Zacarias 9, 9 e 10, diz assim, O rei, ah, estamos falando do rei aqui, né? Aquele que governa sobre as nações, ótimo. Como que ele vem? Justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Olha só, é versículo daí. E de Efraim destruiria os carros, de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerras era destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Engraçado. Ele vem, então é o mesmo rei, está na cara que é o mesmo rei, né? Aquele que prega a paz aos gentios e governa sobre todo mundo. Só que está dizendo que ele vem pobre, montado num jumentinho. Como é que pode o rei dos reis ser pobre? E vir montado num jumentinho, animal humilde, né? Filho de uma jumenta, pequenininho ainda, né? Vem montado num cavalo branco glorioso, né? Vencendo e para vencer. Mas ele vem montado num jumentinho. E aí, você tem, então, duas situações. Um Messias humilde e pobre, vindo num jumento, e um outro glorioso, vindo dos céus, pisando no Monte das Oliveiras, rachando o Monte das Oliveiras, destruindo os inimigos de Israel, que está no próprio livro de Zacarias, nós lemos semana passada. Duas vindas, dois Messias diferentes, ou duas situações diferentes, né? Sobre o Messias, né? O Messias, pobre daqui, não parece combinar com o Messias glorioso de Zacarias 14. Ele também não parece combinar com o Messias glorioso de outras passagens. Acho que Daniel 7, que fala ele vindo nas nuvens, assim, falando com o ancião de Dias para receber o reino. E aqui ele vem pobre. Isaías 53, o Messias morre. O Messias morre pelos pecados do seu povo. Se você pega Daniel 9, 24 e 26, o Messias morre também. Ali é uma profecia das 70 semanas, ali, de Jerusalém. E o Messias é morto. Como é que pode o Messias, ele, afinal de contas, ele vem, ele morre ou ele governa sobre as nações, né? Então, são dois quadros distintos. E isso confundiu a cabeça de muita gente ao longo da história. Os rabinos antigos, desde a época de Cristo e antes de Cristo, eles discutiam esse texto aqui e eles chegaram, alguns deles chegaram à conclusão, ó, deve ter dois Messias. Deve ter dois Messias. Um Messias vem glorioso e o outro Messias morre. Por quê? Porque uma coisa não bate com a outra, né? Então, tem um livro de um autor, um rabino famoso, Rafael Patai. Acho que não tem em português. Mas ele fala só, ele não é cristão, ele é judeu mesmo. E ele fala só sobre textos rabínicos antigos, desde antes de Cristo, sobre o Messias. E ele mostra como os judeus da antiguidade concluíram, alguns deles concluíram que deveria haver dois Messias, então. Porque um, se Israel estiver em pecado, então um vem para morrer por Israel. Se Israel se arrepender, então vem o outro com glória para reinar sobre a casa de Davi. Eles acreditam em dois Messias. Então, um eles chamam de Messias filho de Davi e outro eles chamam de Messias filho de José. Mashiach ben Davi e Mashiach ben Yosef, eles falam. Então, dois Messias. O Messias filho de José é aquele que vem para morrer. O Messias filho de Davi é aquele que vem para reinar. É coincidência que o nome José, Messias filho de José, a gente sabe que Jesus Cristo é filho de José, né? Por adoção, né? O Messias não gerou Messias, mas por adoção ele é filho de José. E vem para morrer. Então, Jesus é o Mashiach ben Yosef, claro, ele é o Messias filho de José que vem para morrer. Apesar de que eles não associam, eles não enxergam que Jesus é o Messias filho de José. Na verdade, esse filho de José aqui não é o filho de José Maria de Maria. Para eles é o filho de José lá do Egito, né? Aquele José, eles associam com o José do Egito, esse nome Messias filho de José. Mas você tem, então, na visão desses Rabinos, dois Messias, né? Principalmente por causa do Daniel 9, que mostra que o Messias vai morrer e tudo mais, né? Textos do Talmud, um dos livros sagrados, não sei se é um livro de... É, um livro sagrado, é a tradução oral deles, né? O Talmud fala muito disso, os Rabinos discutindo ali sobre o Messias, eles falam dos Messias. E eles concluem também, mais, eles concluem que esse Messias já deveria ter vindo. O Messias filho de José, aquele que morre, na opinião dos Rabinos, que não são cristãos, que não acreditam em Jesus, Eles concluem com os cálculos deles, que o Messias já deveria ter vindo. Na verdade, muito tempo atrás, por causa do Daniel 9, que fala a data da morte do Messias. Nós já estudamos isso em outra ocasião. Há 70 semanas de Daniel, onde você pode calcular ali quando que o Messias vai morrer. A partir dos dias de Daniel. Desde a época de Daniel, ele fez uma profecia, e naquela profecia dava para calcular quando que o Messias viria e morreria. Dá para ter uma ideia, pelo menos, da data aproximada disso. E a data da segunda de vinda de Cristo, ninguém sabe. Não precisa ficar tentando calcular que você não vai conseguir. Mas a data da morte dele, os Rabinos já sabiam. Não, isso aí já devia ter acontecido. Faz muito tempo. Desde antes da destruição do templo. Eles dizem, o Messias deveria ter morrido antes da destruição do templo, do segundo templo. Sabe quando o templo foi destruído? 70 depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído. E eles falam assim, o Messias devia ter vindo antes disso. Ora, bolas, ele veio. Só que eles não aceitam. O Messias veio, Jesus Cristo, veio antes da destruição do templo. Ele veio, cumpriu as profecias e morreu. Os Rabinos olham para isso e não enxergam que o Messias já veio. O coração endurecido. O véu está colocado nos olhos daqueles que não querem ver, para que não creiam em Jesus Cristo. O Salvador, o Messias judeu. Ele é judeu. Jesus Cristo é o Messias judeu. Então, o Talmud tem... Eu li ali no Talmud, é um livro lá, então... Eles escreveram ali, ó... Vários comentários rabínicos sobre a tradição oral dos judeus. Tem uma parte ali chamada o Sinedro 97a, onde ele claramente diz que o Messias já devia ter voltado uns dois mil anos atrás, eles falam. Dois mil anos atrás, o Messias, filho de José, deveria ter vindo e morrido. E não veio, eles falam. Como é que pode ser tão cego? Você olhar para a Bíblia, calcular, pensar, meditar e falar, ah, o Messias devia ter vindo... Claro, o Sinedro foi escrito muito tempo atrás, ele não foi escrito hoje, dois mil anos atrás. Estou fazendo a conta desde a criação do mundo. Eles falam assim, olha, deveria ter havido dois mil anos de caos, antes da lei de Moisés, depois dois mil anos da época da lei, e depois devia ter vindo o Messias. E ele não veio. Fora essa. Claro que não veio. E veio na data certa. E morreu na data certa. Tudo de acordo com o livro deles, que eles enxergam, mas não enxergam, não querem aceitar Jesus como esse Messias. Jesus, segundo um rabino messiânico chamado Maurel Melo, ele diz que Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Velho Testamento. Não são dois Messias. É um Messias. É Jesus Cristo. Só que ele vem duas vezes. O judeu, ele veio uma vez, ele vai voltar outra. Só isso. Isso que os judeus não entendem. Não precisa esperar um outro Messias. É um Messias que vem duas vezes. Zacarias 12, 9 a 10, dá a dica. Zacarias 12, versículo 9 e versículo 10. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Ele está olhando para o fim dos tempos. Jerusalém cercada de inimigos. Só que o Messias vem e destrói as nações inimigas. É, ah, Messias, Mashiabendavi, o filho de Davi volta para reinar. Ah, legal. Tá. É esse mesmo. Messias e o filho de Davi voltando para destruir os inimigos. Só que, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram. E prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Tá vendo? Ele ainda diz onde vai ser isso. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém como o pranto de Adá de Rimón no vale de Megido. Vale de Megido, onde fica o monte de Megido. Monte em hebraico é Har, o Har Megido. O Har Megido é o Armagedon. Aqui é um Armagedon. No Armagedon, a batalha é no fim da tribulação. Os inimigos de Israel cercando Jerusalém. O Messias vem e destrói. O que os judeus vão olhar e vão falar? Ah, é outro Messias. Não vão falar é outro Messias. Vão falar, ah, esse é aquele que foi traspassado. Eles vão olhar para mim. Olharão para mim a quem transpassaram. É que nós transpassamos. Os judeus vão se converter. Eles vão se converter no fim dos tempos. E eles vão ver Jesus Cristo voltando e destruindo os inimigos de Israel. E eles vão reconhecê-lo, não como um segundo Messias, mas como aquele primeiro que havia vindo, que morreu, que os judeus mandaram matar, que os romanos cravaram, traspassaram. Mas que agora eles vão aceitá-lo. Vão se arrepender e vão aceitá-lo. Glória a Deus que tem esse amor com Israel. A paciência, o amor da nação escolhida que ele não abandona. Deus irá salvar a casa de Israel. Então existem duas vindas. O problema é que na primeira vinda eles não o reconheceram. Mas o que eles fizeram com Jesus na primeira vinda? Zacarias fala o que eles fizeram com Jesus na primeira vinda. Zacarias capítulo 11 fala isso. No versículo 12 e 13 diz assim Porque eu lhes disse Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário. E se não, deixai-o. E pisaram o meu salário. Trinta moedas de prata. É isso que fizeram com ele. Venderam ele por trinta moedas de prata. É o preço que Judas recebeu para entregar a Jesus. Então, versículo 13 E o Senhor lhe disse Arroja isso ao oleiro. Esse belo preço em que fui avaliado por eles. O Senhor que está falando? Jeová? Eles avaliavam Jeová por esse preço. Eles pagaram trinta moedas de prata por Jeová. Sabe o que é trinta moedas de prata? É o preço que o judeu tinha que pagar por um escravo chifrado. Isso aí está lá no êxodo 21, 32. Seu escravo foi chifrado por um touro. Então, você tem que ser indenizado. Trinta moedas de prata. É esse que pagaram por Jeová. Pagaram por Jesus, o Filho de Deus. E ele fala, olha. Arroja isso ao oleiro. Esse belo preço que foi avaliado. O que é o oleiro? Ele fala assim. E tomei as trinta moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Ele pegou as baedas. Isso aqui é uma encenação do que vai acontecer com Jesus. Esse capítulo todo, 11 aqui, é impressionante. Ele fala o que vai acontecer com os fariseus na época de Cristo, que eles vão ser castigados. Ele fala o que vai acontecer com Jerusalém. Ele fala o que vai acontecer com o Messias. Ele fala como ele vai ser entregue, vendido. E o que vai acontecer com as moedas. Ele fala assim. Eu vou ser vendido por trinta moedas de prata. Judas vai pegar as trinta moedas de prata e vai devolver no templo. Os fariseus vão pegar as trinta moedas de prata do templo e vão comprar o campo do oleiro. Onde Judas depois foi lá e se enforcou. Tudo isso está aqui nesse texto. O campo do oleiro. É o oleiro. Ele está falando aqui. Levou para o templo do oleiro as trinta moedas de prata. Então, está aí a encenação do quadro da primeira vinda do Messias. Eles fizeram isso com ele. Então, na primeira vinda, os judeus o venderam. Judas o vendeu, né? E eles, assim, o crucificaram. Zacarias 13, 7. Depois que Judas o vendeu, o que aconteceu com Jesus? Zacarias 13, 7 diz o que aconteceu com ele. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas vou verei a minha mão sobre os pequenos. Fere o pastor e vou verei as ovelhas. Quem é o bom pastor que está morrendo aqui? Esse texto foi citado lá em Marcos 14, 27, referindo-se a Jesus. Aqui é Jesus sendo morto. Não sou eu que estou inventando. Isso aqui está em Marcos 14, 27. Ele diz, esse texto aqui se refere a Jesus sendo morto. O bom pastor que foi morto e as ovelhas se espalharam. Espalhar-se-ão as ovelhas. Os discípulos, né? Os doze. Quando Jesus foi preso, todos eles fugiram. Isso está se referindo a isso. Os seguidores de Jesus Cristo se esconderam. Foram se espalhar. E aí Jesus foi morto, o bom pastor. E em consequência, como eles venderam o bom pastor, mataram o bom pastor, espalharam as ovelhas. Então Deus vai lá e ele destrói a cidade. Isso aí está no... Zacariano 11, ele diz direitinho o que acontece. Ele fala assim, as mulheres vão até comer seus próprios filhos no centro de Jerusalém. que aconteceu depois, fato histórico, aconteceu depois da morte de Cristo, quando os romanos cercaram Jerusalém. Tudo isso está no livro de Zacarias. E depois ele foi morto, né? Mas tem mais. Tem mais coisa que ele fala como consequência dos judeus terem rejeitado a primeira vinda do Messias. Zacarias 11, 16 e 17, ele diz assim. E aí Jesus diz assim. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. O que é isso aqui? Está falando assim. É o mesmo capítulo que diz que eles venderam o Messias, né? O bom pastor. Ah, mataram o bom pastor. Sabe o que Deus vai dar para vocês? Vou dar um mau pastor para vocês. Vou dar um mau pastor para vocês. E sobre esse pastor, ele vai comer as ovelhas, e vai secar o braço dele, e vai ser ferido o seu olho direito. O que é isso? Abra sua Bíblia lá em João 5, 43. João 5, 43. Jesus falando com os judeus. Eu vim em nome de meu pai, e não me aceitais. Ele já está dizendo. Eu sei o que vai acontecer comigo, vai acontecer aquilo que está lá em Zacarias, né? Então, não quer o bom pastor, não quer o bom pastor. Direito deles, né? Rejeitaram o bom pastor. Mas então, o que ele fala? Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Muitos entendem que aqui ele está falando do anticristo. O bom pastor Jesus, eles não quiseram. Que veio em nome do pai. Outro virá em seu próprio nome, e aí os judeus vão aceitar. Esse que vai fazer uma aliança com eles, por uma semana, né? E que vai, na metade da semana, ele vai romper a aliança. Daniel fala isso no capítulo 9. Os judeus, em princípio, vão aceitar o anticristo. Ele vai fazer uma aliança de paz com eles. Ele vem em seu próprio nome. Eles vão querer. Vão aceitá-lo. Só que Deus vai castigá-lo. Muitos judeus, e até muçulmanos, que olham para esse texto de Zacarias, então eles têm a representação do anticristo. Não estou defendendo o muçulmano, não, tá? Tanto o muçulmano quanto o judeu tem que aceitar Jesus para ser salvo. Mas, eles olhando para esse texto aqui, eles entendem que o anticristo será um caolho. Não sei se isso é literal, se vai ser assim, mas pode ser. Que o anticristo vai ter um problema no olho. Acontecer alguma coisa com ele, ele vai perder um olho, vai ter um braço ressecado, não sei. Mas, baseado neste texto de Zacarias 11, muitos entendem que isso refere-se ao anticristo e ele terá esses problemas físicos, tá? Isso veremos. Isso aí quando acontecer, quando ele se manifestar, as pessoas vão ver como será. Isso pode ser que aconteça depois na vida dele, né? Ele pode aparecer todo saudável e um dia sofrer aí um atentado, por exemplo, e ficar com o olho furado. Então, você tem aqui a consequência da rejeição do Messias. Você não quer o Messias de Deus, então você vai receber o Messias do diabo. No fundo, é isso que acontece. Você quer Deus ou quer o diabo? E os povos abraçarão o Messias do diabo, porque os povos, não só os judeus, mas pelas mãos dos romanos, eles rejeitaram o Messias Jesus Cristo na sua primeira vinda, né? Eles o mataram. Então, o que sobra para eles é o Messias anticristo, até que eles se convertam, né? Até Israel se converter e assim ser salvo, por fim, pela segunda vinda de Cristo. Tem mais uma coisa muito interessante no livro de Zacarias, que eu queria levantar para os irmãos. Encontra-se em Zacarias capítulo 10, versículos 6 a 10. Ah, se a gente estudasse mais esses livros nas igrejas, né? Tem tanta coisa aqui. Tem tanta coisa nesses proventos. Zacarias 10, versículos 6 em diante. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e os farei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos o verão. E se alegrarão, e o seu coração se regozijará ao Senhor. E aí ele continua falando, vou restaurar. Efraim, a casa de Efraim, né? Tá. Versículo 10, não, versículo 9. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e tralusei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Muita coisa aqui. Um monte de gente vindo para Jerusalém de todas as partes. Mas quem são esses povos? Ele diz quem são esses povos. São os de Efraim. O versículo 7 diz isso. E no versículo 6 diz, chama ele de a casa de José. Eu falei que eu ia falar sobre duas casas de Israel hoje. Mãe Catarina até perguntou semana passada, mas como duas casas de Israel, né? Onde que tá isso? Tá aqui. Duas casas de Israel. Ele fala da casa de Judá, e da casa de José. Estou lidando com duas casas. Judá e José. Quem são Judá e José? Dois filhos de Israel. Jacó, né? Judá. Nós conhecemos. Onde fica Jerusalém? A cidade do grande rei. Efraim e José. Ele fala Efraim e fala José aqui. Por que esses dois nomes, né? Efraim e José. Quem são esses? Porque ele tá mencionando a casa de Efraim. Vamos tentar normalizar a nossa linguagem aqui. Eu vou deixar tudo claro. Tem muitos termos assim na Bíblia que às vezes as pessoas confundem, né? O que que é? O que que é? Nosso tempo ainda podemos avançar um pouquinho com isso. E eu vou continuar esse assunto então na aula que vem. Não vou esgotar ele hoje, mas vamos só deixar as coisas bem claras. O que que é um israelita? O que que é um judeu? O que que é um israelense? O que que é um hebreu? Qual a diferença entre esses nomes, né? O que que é um... O que mais? Bom, esses nomes são um Efraimita, né? Casa de Efraim, casa de José. Que nomes são esses? Bom, nós podemos pensar nos nomes das doze tribos de Israel. Os doze filhos de Jacó, né? Então eles têm ali diversas tribos, né? Simeão, Judá, Isaac, Arzegolom, Benjamim, Rubem, Dan, Naftali. Várias tribos, né? Uma delas é José. José foi aquele que foi vendido pro Egito. E José, no Egito, ele teve dois filhos, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Efraim é o nome que aparece aqui. José e Efraim. Então, ele formou uma casa aqui nesse texto. É a casa de José, que ele chama também casa de Efraim. Se você for ler ali no Gênesis 48, vamos dar uma olhadinha no Gênesis 48 pra tentar entender isso aqui. Esses outros nomes todos, hebreu, judeu, etc. A gente vai voltar neles pra tentar explicar direitinho a diferença entre um e outro. Não é a mesma coisa, tá? Israel, vamos só afirmar uma coisa aqui. Israel tem dois sentidos na Bíblia. Israel tem dois sentidos. Um sentido é todas as doze tribos. Outro sentido é somente as dez tribos do norte. Ele não foi dividido depois de Salomão. Dez tribos pro norte, duas pro sul. As duas pro sul chamaram-se Judá. Reino de Judá. Ela é Judá e Benjamin. Virou reino de Judá. Já falei isso outras vezes, tô lembrando os irmãos. Benjamin e Judá formam o reino de Judá, porque Judá era a maior tribo, ficou com o nome dela. Reino do norte tinha dez tribos. Efraim era a maior delas. Então, às vezes, eles chamam de Efraim. Aqueles dez tribos eles chamam de Efraim. Às vezes, eles chamam de Israel também. Mas Israel não é as doze juntas? Sim, mas às vezes é o nome que eles usam só pra aquelas dez lá do norte. Confunde um pouco, né? Um pouco confuso. Mas tem que se acostumar com isso quando tá lendo a Bíblia, porque senão você faz confusão mesmo, tá? Então, Israel às vezes refere-se ao reino unificado com as doze tribos. E às vezes se refere só àquele povo lá do norte, que às vezes é chamado de Efraim. Então, Efraim, dez tribos, e reino do norte, ou às vezes Israel, tudo a mesma coisa. Judá e Benjamin são duas tribos que formam o reino de Judá no sul. E dali vem os judeus. O termo judeu se refere a quem habitava ali, e quem era da tribo de Judá, não morava na Judéia. No norte, eles não eram chamados de judeus. Eles eram, às vezes, chamados de israelita, mas não, judeu. Judeu é quem tá lá no sul, tá? Mas vamos lá, vamos ver então. Gênesis 48. Eu vou repetir isso tudo semana que vem, porque precisa repetir, porque as pessoas esquecem. Tem muita gente que não veio hoje, tá? Mas lembre-se desses nomes. Eu ainda não falei do hebreu, não falei do israelense. Tem muita coisa aqui. Gênesis 48, versículos... Aqui Jacob morrendo, né? No Egito, ele vai abençoar seus filhos. Aqui ele tá abençoando José e seus filhos. Gênesis 48, versículo 4 e versículo 5, diz assim. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar e tornar-te-ei uma multidão de povos e darei a esta terra a tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Tá, então, esse aqui é Jacó, disse a José, né? O Deus Todo-Poderoso me apareceu e me falou isso aqui. Tá legal, ele vai me dar a terra. Agora José, Jacó vai falar pra José. Gênesis 48, versículo 5. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassé serão meus, como Rubem e Sinião. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Então, Jacó chega pra, quase morrendo, já chega pra José, seu filho do Egito, né? E ele fala, olha, você tem dois filhos, Efraim e Manassé, eles vão ser meus. Os outros, que você gera depois, você dá teu nome pra eles, mas esse aqui eu vou tomar pras tribos de Israel. Por isso que tem Efraim e tem Manassé nas tribos de Israel. Eles não são filhos de Jacó, são netos de Jacó, mas eles ficaram nas doze tribos também. E, na verdade, então, são treze tribos, não são doze. Porque eles tinham doze filhos, um deles era José. Mas daí, em vez de José, entrou no lugar deles duas tribos, Efraim e Manassés. Então, eram doze, saiu uma, entraram duas, ficou treze. Então, a nação de Israel é composta de treze tribos. Só que a tribo de Levi não recebeu terra. Eram os levitas, né? Eles trabalhavam ali no templo. E eles moravam em algumas cidades espalhadas pela terra, Mas eles não tinham um estado ali, na nação de Israel, um estado que é os levitas. Isso aí não tem. São doze estados mais treze tribos. São treze tribos porque tem Efraim e Manassés. Aí, versículo 19. Mas seu pai... Então, aí Jacó vai abençoar. Efraim e Manassés. Manassés é o mais velho, é o primogênito. Efraim é o segundo. Você colocava a mão direita sobre a cabeça do mais velho e a mão esquerda sobre a cabeça do segundo, né? Para abençoar. Só que Jacó fez o contrário. Ele pôs a mão direita sobre o mais novo, que era Efraim, e a mão esquerda sobre o mais velho, que era Manassés. E José ficou meio incomodado com aquilo. Ele falou, não, meu pai. O contrário, porque esse aqui que é o primogênito. Aí o Jacó falou. Eu sei. O primogênito também vai ser uma grande nação, mas eu quero abençoar o mais novo. Ele falou, o pai, versículo 19, mas seu pai recusou e disse. Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo. Também ele será grande. E contudo, seu irmão menor será maior que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Não será uma nação. Efraim não será uma nação. Efraim não será uma multidão de pessoas. Efraim será uma multidão de nações. Isso é muito interessante. Porque de cada tribo vem um povo. Mas não vem muitas nações. Como é que pode vir muitas nações de uma tribo? Só tem um jeito disso acontecer. E a história nos mostra o jeito que isso aconteceu. Quando os assírios invadiram o reino do norte, eles levaram então esse reino, esse povo, eles levaram em cativeiro. E eles levaram para vários lugares. Você lê ali em 1ª Crônica 5, 26, fala vários lugares, várias nações para onde os assírios levaram as 10 tribos do norte onde estava Efraim. Os assírios entraram ali. Tem dois cativeiros, lembra? Tribos do norte, Efraim e Israel foram para a Síria. Reino do sul foi para a Babilônia. Os judeus foram para a Babilônia. Os efraimitas e israelitas foram para a Síria. Da Síria eles foram levados para várias nações. E eles se espalharam. E eles não voltaram para a Terra Prometida como uma nação. Eles até se misturaram ali em Samaria com os samaritanos. Eles eram os samaritanos e misturaram com os estrangeiros, mas eles também foram espalhados para muitas nações. E os judeus estavam ali em Jerusalém. Eles voltaram da Babilônia e constituíram um reino. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem debaixo de um governo romano, mas tem um povo judeu ali morando. São as tribos do sul. As do norte, as 10 tribos se perderam. Eles são chamados por muitos como as 10 tribos perdidas de Israel. Eles não voltam para a Terra Prometida e constituíram uma nação. De volta com a religião judaica, etc. Não. Eles se misturam com os povos. E aí tem muitas histórias ao longo dos séculos de pessoas dizendo, falando que encontraram tribos em tais países, em tais países, onde havia práticas de judaísmo. Tem um personagem aí chamado Eudad Hadani. Não lembro que século que ele fala isso. Isso está num vídeo que eu assisti de um rabino do movimento judeus para o judaísmo. Que é um movimento que eu não concordo. Mas ele comenta sobre essa história das 10 tribos. Ele fala, Eudad Hadani, ele disse, ele falou na Tunísia que na Etiópia tinha tribos que praticavam o judaísmo. Tem outros que são mencionados judeus vistos na Pérsia, no Iêmen. Alguns dizem que acham que os índios sul-americanos tinham a ligação com essas tribos de Israel. Tudo muito especulativo. Não há certeza disso. Você pode fazer teste de DNA. Teste de DNA nas pessoas para descobrir quem é que tem DNA das 10 tribos de Israel. Existe gente pagando caro para fazer teste de DNA para saber, será que eu sou de uma das 10 tribos de Israel? Das tribos perdidas que não voltaram. Os judeus que estão lá em Israel, o povo misturado também, mas a maioria das tribos de Judá. Na Etiópia tem um povo que acredita que ser descendente do rei Salomão. No Zimbábue tem 150 mil pessoas que praticam circuncisão, não comem porco e tem a marca genética dos sacerdotes levitas. Você tem na Nigéria, na Índia, na China, no Uzbequistão, no Paquistão. No Paquistão tem os Pashtun. Eles são pessoas, no Paquistão não tem nada a ver com Israel, são inimigos de Israel, geralmente, muçulmanos, mas tem um grupo ali que eles acreditam que são descendentes do rei Saul. Eles se parecem com os judeus, eles usam a estrela de Davi, eles usam filactérios, filamentos nas suas roupas que os judeus usavam, eles oram voltados para Jerusalém, eles lamentam a destruição do templo, eles jejuam no Yom Kippur, eles se circuncidam no oitavo dia, eles praticam o casamento levirato, eles não comem animais imundos, e eles têm cidades de refúgio que a gente encontra na lei, tudo isso lá no Paquistão. Eles têm, nos nomes deles, eles têm nomes que se parecem com rubenitas, efraimitas, levitas, gaditas, simionitas e tudo mais. Então, é muito possível que eles, de fato, sejam descendentes dessas dez tribos perdidas de Israel. Lá no Paquistão, na África, tem judeus, mas eles são judeus que praticam a religião oficial do judaísmo, usam lá o Kippah, se vestem como judeus, talvez são descendentes de judeus, mas daquelas duas tribos do sul. Das tribos do norte, das dez tribos, é muito difícil de saber, você tem que fazer um teste de DNA. e muitos deles nem estão praticando a religião. Eles estão espalhados por aí, mas não estão praticando a religião do judaísmo. Mas estes, nós cremos, que são essa casa de Efraim mencionada em Zacarias, casa de José, casa de Efraim. Então, você tem duas casas, uma que foi rejeitada e que se espalhou, Efraim, José, e a outra, a casa de Davi, casa de Judá. Essas são essas que permanecem ali com a identidade nacional mais conhecida. Oi! As festas, as datas judaicas. Parece que existe cerca de 15 a 20 milhões de judeus praticantes no mundo. É muito pouco, na verdade, se você comparar. Esse é o número, não sei se está correto, 15, não sei se é 15 ou 150, agora estou na dúvida. Mas não é muito, assim, comparado com grandes religiões, se pensar em 50 milhões, não é muito. É pouco. Mas, existe muito mais israelita espalhado por aí, que não está unificado com essa religião oficial de Israel, mas que também é da linhagem de Jacó, de José. E nós cremos, baseado nessas profecias, que estes, muitos deles, vão se converter e vão voltar para Israel no final dos tempos. Nós não sabemos quando, mas cremos que as casas de Israel serão unificadas. Olha só Isaías 11. Isaías 11, versículos 11 e 12. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elã, de Sinário, de Amarte e das Ilhas do Mar. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará deles de os quatro fins da terra. Olha as duas casas aqui. Ele fala os de Israel e fala os de Judá. Duas casas de Israel. Eu vou trazer os dois. Porque Judá também foi espalhado pelos romanos depois. Então você tem aí muita coisa profetizada. As duas casas de Israel vão ser trazidas de volta pelo Senhor. Jeremias 3, 18. Eu acho que eu vou encerrar com esse texto. Jeremias 3, 18. Diz assim. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. E virão duas casas de Israel, lembra? Casa de Judá e casa de Israel. Às vezes chamada casa de Israel, às vezes chamada casa de José, às vezes chamada casa de Efraim. Aí é a mesma coisa. É a casa do reino do norte. E virão juntas da terra do norte para a terra que dê em herança a vossos pais. Bem clara a unificação aí do reino de Israel. Aí eu deixo só uma pergunta para os irmãos. Para os irmãos pensarem até o domingo que vem. O que nós como igreja temos a ver com essas duas casas de Israel? Tem alguma coisa? Alguns acham. Não tem nada a ver. Alguns acham que tem tudo a ver. Outros acham que tem mais ou menos a ver. Vamos meditar sobre isso na semana que vem, se Deus quiser. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar para encerrar. Oi, irmão. Sim, tudo bem. Ele não aceitou isso. Ele veio, ele fez, mas assim, o perigo, antes de ser medido, ele é bem forte, né? Sim. Eu vi uma reportagem do Aminagé, que era do Irã. E ele sempre falava, em um certo ódio, os semitas, os semitas, os semitas, os semitas. Senhor, eu peço pela nossa igreja, Senhor, e eu peço pela nossa igreja, Senhor, e pelas nossas igrejas, que eles não querem vir, mas estão dispostos. Que Deus nos abençoe e dê condições, Senhor, para muitos que saibam na tua casa. Que estabelece o ânimo, Deus, a peça, realmente, Senhor, e eu trago, Senhor, mais e mais pessoas para oferecer a tua palavra. Senhor, que essa noite nós possamos também se convocar e celebrar, Deus, e ter aprendizado a sua lei, a sua palavra, Senhor, e estarem com nós. Amém. Amém. Amém.